Música Boa tarde Claudete, hoje vou dar uma dica sobre o uso da palavra perda. As pessoas confundem perca e perda, as duas existem em português, sendo que perca é verbo e perda é substantivo e o uso é absolutamente diferente. Olha lá, vou dar dois exemplos. Não perca tempo. Com C é verbo e isso é perda de tempo. Com D é substantivo, isso é perda de tempo. Não R, com D, substantivo, isso é uma absoluta perda de tempo. Ok? Boa tarde para todos, outra hora volto com uma nova dica. Obrigada, até mais Claudete! Música Música